E aí seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício, do 100 clubes NFC galera! Bom rapaziada, no vídeo de hoje vamos ver como joga Igor Coronado, novo reforço do Corinthians para a temporada de 2024. Era um jogador que vinha sendo procurado por vários equipes do futebol brasileiro, mas será jogador do timão em 2024. Eu vejo assim como uma ótima contratação, jogador articulador de meio de campo, pode formar ali uma dupla de meias muito, muito interessante com o Rodrigo Garro. Beleza? Deixa o like aí embaixo, muito importante o seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Pegue esse vídeo e compartilhe em todos os grupos de Corinthians, de WhatsApp, que você vai estar ajudando o nosso canal demais a continuar crescendo, a continuar trazendo o vídeo aqui para vocês. E também vocês estarão compartilhando com os amigos de vocês a melhor análise possível do YouTube de jogador de futebol. Vocês sabem que aqui é a nossa melhor análise possível. Me segue também no Instagram, que está aparecendo aqui na tela, arroba maufruamfc, lá no Instagram que pode mandar uma mensagem e a gente pode trocar uma ideia. Show? Bora para o vídeo. Então galera, estamos aqui com o Sofascore de Igor Coronado para analisarmos os números desse jogador. Jogador italiano, brasileiro, 31 anos de idade, 1,70 de altura, valor de mercado 5,8 milhões de euros. É um jogador que atua como meia de criação, meia armador clássico. Seu ponto forte é a criação de jogadas, é a qualidade para conseguir observar o jogo e achar ótimos passes, criar situações de gols para os seus companheiros. Na temporada 23-24, que é a temporada atual, ele jogando pelo Awit Hard na Liga Saudita, ele tem a nota média de 7,87, que é uma nota média absurda, impressionante. Mapa de calor atuando aqui pelo meio de campo, atua pelo lado direito, atua pelo lado esquerdo, circula o meio de campo todo o Igor Coronado. 15 jogos, 15 iniciando, em média jogou 81 minutos por partida, 4 vezes na equipe da semana, com 5 gols marcados pelo Igor Coronado. 7 assistências, então vocês já vê que o número dele é altíssimo de participações em gols. 5 gols e 7 assistências. 13 grandes chances criadas, que é um absurdo de grandes chances criadas. Em média ele dá 2.1 key passes, que é aquele passe que pode ser decisivo, a pré-assistência ou a assistência. Números dele defendendo, recupera 4.4 bolas por jogo, é um número bem interessante de recuperação de bola também, o que mostra que ele não é apenas um jogador que sabe jogar com bola nos pés, é um cara também que corre, que participa do jogo, que está sempre ali buscando ajudar a equipe. Esses são os números atuais de Igor Coronado, que era a camisa 10 do Awit Hard. Muito bom jogador, cara, muito bom jogador. Vamos ver agora alguns lances desse atleta. Vamos ver então alguns lances de Igor Coronado, reforço do Corinthians. Começa aí já com um bom passe para trás. É uma jogada que ele dribla muito fácil, marcador. Ele tem um controle de bola que é bem interessante. Eu já vi alguns lances do Igor Coronado antes, em outras análises dele. E ele tem esse controle de bola, corre com a bola próxima ao corpo. O jogador tem um drible curto. Tem a criatividade, a genialidade de um camisa 10. Tem muito recurso para driblar também. É aquele falso jogador lento. Tu olha para o Coronado e fala que ele é lento. Mas ele com drible consegue acelerar o jogo. Com passe ele consegue acelerar o jogo. E com as suas finalizações também. Porque além de dar muitas assistências, criar muitas lances de gols. O Igor Coronado também marca gols. E aí, um belo gol de falta do Coronado. Baita finalização, baita batida dele. Mais um gol do Coronado. Chutezinho rasteiro. Eu não sei vocês, mas jogador bom, jogador diferente. Ele sempre tem uma finalização mais refinada que aquele jogadorzinho meia boca. Ou aquele jogador que não é bom. Tu pode perceber. O cara pode ser meia, pode ser volante. Mas ele sabe finalizar para o gol. Gosto, gosto muito do futebol de Igor Coronado. Dá uma meia lua no marcador. Adianta a bola. Busca a finalização. Ou um chute cruzado para dentro da área. Ele faz a tabela. Dá um passe ali de letra. Vai para a linha de fundo. Busca o cruzamento. Aí, ele mete a caneta para cima do marcador. E aí, tu pode falar. Mas ele está jogando na Liga Saudita. Lá o futebol não é tão fácil. Mas, irmão. É o que tem para ele jogar. Ele está jogando bem lá. Agora, tem que se provar também aqui no Brasil. Vai para a linha de fundo. O Coronado tenta buscar o cruzamento. Aí, ele consegue fazer uma ótima jogada. Faz ali um bom passe. Mais um drible aí do Coronado. E vai buscar a linha de fundo. Mais um drible dele. Ele dribla muito fácil, né? Não tem dificuldade. E ele tem uma velocidade interessante, rapaziada. Olha aí, é boa a finalização. A bola pega na trave. Aí, contra uma rush. Jogadinha de Coronado e Benzema. Aí, tem muita qualidade. O Benzema ajeita daquele jeito bonito. E o Coronado finaliza na medida também. Tirando do goleiro uma cavadinha que vai no ângulo. Aí, ele devolvendo a gentileza para o Benzema. Cruzamento na cabeça do francês que faz o gol. E esse passe aí que ele deu para o Benzema. Que descolada de passe. Que bolão, né, cara? O Benzema se movimenta muito bem. E o Coronado com dificuldade, né? Muita dificuldade de entender ali a movimentação. Pelo amor de Deus. Tem uma leitura ali. Para achar passes na última linha. Impressionante o Coronado. Não à toa cria tantas oportunidades de gol, né? Olha aí. Mais uma vez. Agora a bola foi para o Romarinho. Aí, o controle de bola, né? Esconde a bola. Toca para um lado. Olha para o outro. Passa bem no meio de dois marcadores. Aí, ele batendo para o gol. Só, mano, só colocou, né? Não precisou nem de força. Só o goleiro nem foi buscar. Não tinha como, pô. Aí, um chute dele de média longa distância. Ela quicou. Essa bola mata o goleiro. Essa bola mata o goleiro. Parece que é muita falha do goleiro. Mas, quando ela quica, pega uma velocidade que mata. Muito goleiro já caiu nessa. E aí, mais um gol do Coronado. Agora, de esquerda. Entre o goleiro e a trave. Com muito recurso para finalizar. Olha aí, ele puxando a jogada. Faz o passe bem feito para o Benzema. Benzema gostava pouco, né? De ter o Coronado ao lado dele para dar assistência. Podia finalizar, mas não. Vai lá. Aquele jogador que prefere dar assistência do que fazer o gol. Mais uma assistência do Coronado aí para o Benzema. Olha aí, Coronado cortou. Mais um passe muito bem feito aí para o Romarinho agora. Troca de direção rápido. Faz o passe. Olha aí, irmão. O Corinthians contratou. Muito bom jogador. Gosto muito de Coronado. Vem trazendo a bola. Protege bem. Já faz ali o passe. Ali o Romarinho atrapalhou o passe, né? O passe era para o outro jogador na frente. Vem trazendo. Sempre com a cabeça erguida. Sempre com a cabeça em pé. Quando ele conduz a bola. Vocês percebem? Para ele conseguir ver as possibilidades de passes para os seus companheiros. E aí ele batendo o pênalti naquele estilão, né? Dá aquele pulinho. Olha lá, Jorginho. E faz o gol de pênalti. Mais um gol aí do Coronado. E de novo a cobrança de pênalti dele. Olha lá, Jorginho. Quem já viu o Jorginho cobrando pênalti sabe. Dá esse pulinho antes. Espera o goleiro cair. Bola para um lado. Só rola para o outro. E aí ele colocando na cabeça do Romarinho. Mais uma boa assistência do Coronado. Que também é um ponto forte dele. É um cara que... Nossa, esse passeio é sacanagem. Porra, até parei o que eu estava falando. Porque esse passeio é sacanagem. Mas é outro ponto forte dele. É um jogador que bate bem faltas. Cobra bolas paradas. Cobra escanteios. Então o Corinthians acaba ganhando nisso também. Tá ruim de fatiada? Tá ruim? Tá nada. Olha aí. Tome ele fatiada bonita na bola. Na medida. Olha aí. Adiantou a jogada. Achou o passe. Sempre buscando o passe em progressão para o campo de ataque. Dominou dentro da área. Dentro da área está protegido. Cortou, bateu. Ficou travada a bola. Gribla mais uma vez o Coronado. Faz o passe. Já dá a opção de receber novamente. Aí ele roubando a bola, né? Saltando a pressão do adversário. Roubando a bola. Construindo o jogo. Domina orientado. Já limpando a jogada. Tem pouca qualidade, né? Pouquíssima qualidade. Aí ele finge que vai parar. Adianta. E vai passando. Aí, porra. Também não pode perder um gol desse Coronado. Tem que fazer o gol ali. Tava tão sozinho que eu acho que ele cochilou, relaxou e bateu mal ali na bola. Olha aí. No x1. Tabelou com o adversário. Tentou fazer o passe mais à frente. Ótimo passe. Vai fazer o passe na ultrapassagem? Não. Cortou para o meio. Cruzou para a área. Aí ele conduzindo em velocidade. Aí ninguém tira a bola, né? Vai conduzindo. Vai levando com tranquilidade. Você vê que ele não é aquele tipo de jogador afobado, né? Ele carrega a bola sempre com muita tranquilidade. Tentando olhar onde está o companheiro mais bem posicionado. Faz o drible. Já faz o passe. Solta a bola. Domina. Dá mais uma meia lua aí. Bonita. O Coronado. Vai entrando driblando dentro da área. E ele vai passando, né? Vai passando. Vai driblando. Vai passando. Passe para trás. E o Benzema quase marca o gol. Vai driblando de novo. Ninguém tira a bola de Igor Coronado. E quase faz um golaço. Driblou bem. Um, dois. Gola para o Benzema. E aí vai achar o passe. Agenciou a jogada. Termômetro do time, né? Que giro, hein? Esconde a bola, o Coronado. Tava jogando simplesmente ao lado de Cantê. De Benzema. E era o camisa 10 ali do time. Um dos principais jogadores, tá? Igor Coronado. Gostaram? Deixa o like aí embaixo. Compartilha. Eu aprovo essa contratação. Parece ser muito bom jogador. Isso de hoje. Brasão Francesco. Fui.